Um hospital adventista operando desde 1931 em Ruanda, um médico missionário apaixonado por servir. E a história de Celeste, um estudante que encontrou esperança através da educação adventista. É um pouco de trabalho missionário da Igreja Adventista na região centro-leste da África. Você confere isso e muito mais agora aqui no programa Missão 360. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Missão 360, histórias inspiradoras de pessoas que decidiram entregar a vida para cumprir a missão de levar o amor de Jesus ao redor de todo mundo. E hoje nós vamos ver mais belas histórias aqui no programa Missão 360. Hoje eu queria começar de uma maneira diferente. Eu não sei como é que você está nesse momento, se está sentado no sofá da sua casa, se você está trabalhando, eu não sei qual é a situação que você se encontra e se você se sente motivado para cumprir a missão, se essa é a sua realidade nesse momento. Existe uma música muito bonita do CD Jovem do ano de 2006 da Igreja Adventista chamada Mensageiro. E essa música começa falando que muitas vezes a gente se sente desmotivado, desanimado, sem sequer saber a razão disso para cumprir a missão. Mas a missão é a maneira que Deus nos usa para tirarmos o foco de nós mesmos, nos preocupando com as outras pessoas e aí sim nós vamos nos sentir melhores, mais motivados e animados. Que Deus te use, que Deus tire você das circunstâncias, quem sabe desfavorável que você está e que você levanta, cumpra a missão que Deus tem para a sua vida também. Nós vamos falar sobre o destino de hoje, que é a igreja na região centro-leste da África, uma área geográfica com 11 países, entre eles Quênia, Ruanda e Tanzânia. E na reportagem a seguir você confere o trabalho da Igreja Adventista nessa parte do mundo. Em grande parte da África existe falta de pessoas com treinamento médico. Em alguns lugares existe um profissional de saúde para cada mil pessoas. Então os hospitais e clínicas enfrentam dificuldades para encontrar pessoas bem capacitadas. Muitos países treinam profissionais e patrocinam estudos no exterior, mas muitos médicos decidem viver e trabalhar em outro lugar. Essa carência de profissionais enfraquece a habilidade do país de combater doenças e prover intervenções essenciais que poderiam salvar vidas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia opera 223 clínicas no continente africano. Obter pessoal para manter essas instituições não é fácil. Em muitos casos, missionários de muitos outros países servem aqui. Existe a necessidade de profissionais de saúde locais. Um centro de treinamento médico tem sido há muito tempo um sonho para a Igreja Adventista nessa região. Esse centro seria a segunda escola adventista de medicina no continente africano. O governo de Ruanda se ofereceu para fazer uma parceria com a Igreja Adventista para estabelecer o centro médico. E já foram concedidos os mais altos níveis de validações nacionais e internacionais. Em 2016, membros adventistas do mundo todo irão ajudar financeiramente a construir um dormitório e uma cantina na Universidade Adventista África Central. Esses novos prédios irão completar os requisitos para o lançamento de programas médicos. Por favor, ore por esse grande projeto. Ore para que traga cura física e espiritual. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está crescendo com força no Sudão do Sul e isso é especialmente verdade para as crianças de Juba. Todo sábado, as crianças vão à igreja. Elas levam as cadeiras para fora e procuram um bom lugar sob uma árvore. Elas cantam, escutam histórias bíblicas, oram e dão suas ofertas. As crianças estão ansiosas para aprender mais sobre Jesus. Elas gostam de ouvir histórias bíblicas, mas também gostam de participar nos programas. Essa escola sabatina é um lugar especial para elas. O Sudão do Sul ainda tem conflitos e por isso a situação aqui pode ser difícil. Mas nessa classe, as crianças aprendem sobre um Deus que as ama e as protege. Agora elas estão orando por uma nova construção. É o abrigo de cordeiros, o aprisco, que irá cobri-los da chuva e do sol forte. Sem um abrigo, eles não podem fazer suas reuniões em sábados chuvosos. O local também será utilizado para atividades da comunidade. Nesse ano, existem maravilhosas oportunidades para ajudar as crianças de Juba, no Sudão do Sul. Parte das ofertas e doações missionárias serão usadas para construir um abrigo, assim como a Escola de Medicina Kigali, em Ruanda. Por favor, ore por esses projetos que irão impactar tantas vidas para o reino de Deus. Mais uma bela história e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a área de saúde, a missão na área de saúde, que aliás é uma área extraordinária, porque além da cura física, há uma cura espiritual, a salvação e a vida eterna, que é o mais importante de tudo. Continuando a nossa viagem, nós paramos agora em Ruanda, onde será construída a 2ª Faculdade de Medicina Adventista da África. Acompanhe só! África. Belas paisagens, culturas repletas de história, lar de mais de 1 bilhão de pessoas. O continente africano está cheio de oportunidades missionárias. Aqui você encontra as paisagens mais pitorescas da terra, assim como pessoas afetuosas e cheias de alegria. Infelizmente, essa beleza vem sendo manchada pela guerra e violência. Apesar de seus problemas, existem aqui mais de 7 milhões de Adventistas do Sétimo Dia e três sedes da igreja. Uma delas é a sede da região centro-leste africana. Este território é composto por 11 países e mais de 11 mil igrejas. Quatro desses países estão dentro da janela 1040, uma região com grande dificuldade para a entrada do cristianismo. Em países como a República Democrática do Congo, Burundi, Ruanda, Eritreia e Somália, A guerra e a violência causaram um grande estrago, afetando milhares de vidas. Em Ruanda, o genocídio tribal afetou membros da igreja, deixou edifícios em ruínas e desintegrou famílias. Mas a resistência deste povo fiel está ajudando a dar saltos rumo a uma igreja mais forte. Em Ruanda, existem mais de meio milhão de Adventistas e a igreja é bastante respeitada na comunidade. Os ruandenses são obrigados a prestar serviços comunitários no último sábado de cada mês, mas o governo abre uma exceção para os Adventistas para que prestem esses serviços no domingo e assim possam guardar o sábado. No Sudão do Sul, também houve guerras e, infelizmente, as batalhas não acabaram. Mas, apesar destes problemas, Deus está aqui. Há 59 igrejas Adventistas com cerca de 24 mil membros e mais e mais pessoas estão se tornando Adventistas do sétimo dia no Sudão do Sul. Neste sábado, fiéis de toda a região de Juba estão se reunindo para adorar a Deus. Eles celebram o crescimento em seu território. Deus está cobrindo de bênçãos a dedicação desta fiel família. Juba é a capital onde os Adventistas operam uma escola, uma clínica e, entre outras entidades, uma estação de rádio Adventista. Existem cerca de 900 alunos aqui na escola, mas não tem salas de aula para acomodar a todos. Os alunos se espremen para dividir lugares em cada carteira e alguns sentam no chão enquanto apoiam os cadernos no colo para escrever. As crianças não dão a mínima importância a essas adversidades. Elas têm vontade de aprender e mostrar muito respeito ao professor e aos funcionários. Há muitos planos de ampliação nesta região. Por favor, ore pela liderança local e pelos membros da igreja que estão engajados em alcançar o mundo em que vivem por Jesus. E essa foi mais uma história de missão. Após o intervalo, mais histórias aqui no Missão 360. Nós voltamos já. De volta com Missão 360 e a gente já volta apresentando fotos de algumas igrejas. Alguns telespectadores enviaram para a gente através do nosso Facebook. E a primeira de hoje vem do Ceará, aqui no Brasil. Quem mandou para a gente foi o Paulo Luanderson. A igreja Bairro Poço está sendo construída ainda e que em breve vocês possam congregar, participar dessa igreja e que seja uma bela igreja, principalmente para a honra e glória de Deus. E obrigado Paulo Luanderson e a todos da igreja do Bairro Poço e todos os cearenses acompanhando o Missão 360. Próxima igreja, agora no Estado de São Paulo, mais próximo da gente aqui em Jacareí. A igreja Estância Alvorada, em São José do Rio Preto, São Paulo. E o Jefferson enviou para a gente também. Obrigado por ter enviado. Tem até uma logo ali, um símbolo da Novo Tempo ao lado da igreja. Convidando os telespectadores para comparecerem e conhecerem essa igreja também. Próxima igreja, a igreja do Centro, San Vicente, na Argentina. O pastor Gabriel Figueroa enviou para a gente também. Um abraço para todos os argentinos acompanhando a gente. E eu esqueci de mandar um abraço para todos de São José do Rio Preto. Mas está aí o abraço dado para todos de São José e todos os argentinos. Existe uma comunidade argentina muito grande, muito forte aqui na Novo Tempo também. E acompanhando o Missão 360 e o programa Missão 360. Um abraço a todos. Próxima e última igreja. Igreja Central de Chaychay, em Moçambique, na cidade de Chaychay. Uma bela igreja também para aqueles que são africanos. E existe uma comunidade não só no Brasil, mas os países africanos que acompanham a TV Novo Tempo e gostam muito do Missão 360, se sentem em casa com a gente aqui também. Um abraço a todos os vários países do continente africano acompanhando a gente aqui também. Lembrando que você pode enviar sua foto no Facebook para o Missão 360 através do facebook.com.br E se você quiser conhecer fotos de outras igrejas ao redor do mundo, Adventist Churches é o Facebook que você entra para conhecer fotos dessas igrejas também. E se você quiser conhecer uma igreja mais próxima de você, encontreumaigreja.com.br Esse é o site, você vai procurar e encontrar uma igreja próxima de você e com certeza você vai ser bem recebido e acolhido em uma dessas igrejas também. E hoje você vai conhecer o Hospital Mugoneiro através da história do Dr. Jesse, um médico missionário vivendo em Ruanda e é o nosso quadro Profissão Missionário. Trabalhar como missionário é algo que nos faz pensar que realmente fizemos algo pelo Senhor. Quando Jesus estava aqui, Ele curava os enfermos, Ele os buscava para tocá-los e retribuí-los à saúde para que pudessem ser suas testemunhas. Eu não estou aqui para pregar, mas para fazer parte da cura das pessoas. O Hospital Mugoneiro está situado nas colinas de Ruanda, de frente ao grandioso lago Kivu. Conta com 104 leitos atendendo às necessidades de cerca de 70 mil aldeões, que buscam atenção a cada ano. O trabalho médico começou aqui debaixo de uma tenda em 1931, enquanto a primeira ala do hospital era construída. À medida que começaram a confiar na medicina dos missionários, o hospital foi ampliado para abrigar uma escola de enfermagem que foi inaugurada em 1941. Infelizmente, a Guerra Civil dos anos 90 ceifou mais de 800 mil vidas. Hoje, existe um memorial na entrada do Hospital Mugoneiro, como um testemunho silencioso da violência que invadiu o hospital há mais de 20 anos atrás. Atualmente, a Escola de Enfermagem segue formando pessoas a cada ano, e os missionários seguem apoiando o trabalho médico do hospital. Trabalhar como médico aqui em Ruanda, na África, é como uma realização de um sonho. Para eu vir aqui como missionário e poder ajudar as pessoas, é muito bom. Aqui no hospital, os pacientes cirúrgicos mais comuns são os casos de hérnia, obstruções intestinais, alguns com mubócio, algumas mulheres com câncer de mama, e eles vêm aqui em busca de intervenção. Muitos pacientes que vêm ao Hospital Mugoneiro não podem pagar pelo tratamento adequado. Então, o Dr. Jesse, em vez de rejeitá-los ou encaminhá-los, encontra um lugar na agenda para atendê-los. O Dr. Jesse tem atuado na África como médico missionário por mais de uma década. Ele trabalhou no Quênia, na Etiópia, na República Democrática do Congo, e agora está em Ruanda. Ele quer que sua vida seja um exemplo para seus filhos e para outros. Ao vir aqui trabalhar como missionário, não se pode esperar uma grande recompensa financeira. Não contamos com o dinheiro que recebemos vez ou outra, pois sabemos que existe algo lá em cima, preparado para todos nós. Pois trabalhamos para Jesus. Suas orações fazem a diferença na vida daqueles que dedicam seu tempo a servir. Obrigada por apoiar a missão. E eu volto a dizer, viver de missão é viver na esperança. E agora você vai conhecer o Celeste. É um estudante na Universidade Adventista de Kigali, em Ruanda. Os pais do Celeste foram mortos durante o genocídio em 1994, e hoje ele é esperançoso de que um dia Jesus irá juntá-los novamente. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento, com a destra da minha justiça. Em 1994, mais de um milhão de pessoas morreram, mas eu ainda estou vivo. Celeste estuda na Universidade Adventista da África Central. Ele e os dois irmãos perderam os pais durante o genocídio de 1994. O pai de Celeste era jardineiro e a mãe faxineira na Alca, quando a universidade ficava na cidade de Mudende. Infelizmente, a universidade foi destruída durante o genocídio e, posteriormente, transferida para a capital Kigali. Celeste e seus irmãos foram criados por uma tia vinda da República Democrática do Congo. À medida que Celeste crescia, estava disposto a vencer as dificuldades para melhorar a condição da família. Por quatro anos, trabalhou como cozinheiro para pagar a formação do irmão mais velho em tecnologia da informação. Enquanto trabalhava, pensava se algum dia teria a chance de estudar. Sempre se lembrava do conselho de seu pai para ser forte e se preparar para poder ser útil. Um dia, os funcionários da Alca resolveram buscar nos registros os filhos dos antigos funcionários do campus de Mudende. Eles encontraram nos registros o nome de Celeste e outros. A Alca queria saber por onde esses jovens andavam e dar a chance a eles de entrarem na universidade. Celeste ficou surpreso com a notícia. Ele finalmente poderia ter a educação que sempre sonhou. Ali estava sua chance de ouro. A universidade oferece educação sem custo algum para os filhos de ex-funcionários. Mas os jovens ainda têm que dar duro para pagar os livros, roupas e alimentação. Celeste estuda muito. Quer ser um contador para ter contato com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Na Alca, Celeste ensina sobre a Palavra de Deus. Ele é feliz por compartilhar com seus amigos a esperança e alegria que encontra na Bíblia. E Jesus também morreu. E Jesus também morreu. Jesus ressuscitou. E nossos pais e nossas famílias morrerão, mas não eternamente. E nossos pais morreram, mas não eternamente. E estou esperando por Jesus. Quando Ele chegar, Ele irá me levar aos céus com meus irmãos e minha família. A Alca foi incumbida pelo governo a criar uma faculdade de medicina no campus. Por meio de doações missionárias, este projeto poderá abençoar as vidas de um continente inteiro. Existem hoje nove hospitais adventistas e 130 clínicas e farmácias apenas na região leste da África. Ore para ter mais pessoas para operar os hospitais e clínicas. E muito obrigada por apoiar a missão em Ruanda e em todo o mundo. Quando Jesus Cristo nesse mundo viveu, Ele curou um homem que imediatamente queria seguir. Só que Jesus lhe disse, não, eu não quero que você faça isso. Eu quero que você siga um outro plano. Um outro plano que eu tenho para você. Ouça bem o relato que nós encontramos no Evangelho de Lucas. O Mestre quer que cada um de nós, seus discípulos, passamos a mesma coisa a partir do momento que nós o aceitamos em nossa vida. Ele diz, eu quero que você volte para a sua casa. Conte aos seus familiares. Conte aos seus vizinhos. Conte aos seus amigos. Conte aos seus companheiros de trabalho. Conte aos seus amigos de faculdade e a todos aqueles que cruzarem seu caminho. Mas contar o quê? A sua história. A sua experiência. A transformação que Deus operou na sua vida. E aqui começa a missão. Dentro do seu próprio mundo. Mas por que será que nós perdemos tantas oportunidades de falar a outras pessoas a razão da nossa existência? Por causa de um mito. E o mito é este. Pensamos que as pessoas não estão interessadas em ouvir sobre Deus. Ou sobre coisas espirituais. Será? Hoje nós vivemos uma nova fase da vida humana. Após tantas décadas na busca por um melhor caminho. O ser humano começa a perceber que existe um vazio dentro de si que precisa ser preenchido por algo. Hoje nós vivemos um período em que muitos buscam encontrar no desenvolvimento da sua dimensão espiritual. A resposta para as suas indagações às suas vidas. Portanto, as oportunidades para você testemunhar sobre a sua experiência com Deus estão ao redor de você a cada momento. Você apenas precisa estar pronto para cumprir a sua parte nessa missão. Repito, as oportunidades estão ao nosso redor a cada momento. Apenas precisamos ser persistentes naquilo que Deus quer de cada um de nós. E é na busca por essas oportunidades que instituições de saúde e educação foram estabelecidas pela Igreja Adventista na região centro-leste do continente africano. Mais precisamente, em Ruanda. Após o início do trabalho realizado pelo primeiro missionário adventista em 1919, a expansão da propagação do Evangelho Eterno naquele país aconteceu gradativamente até o triste momento da Guerra Civil que culminou no genocídio de 1994. No entanto, após esse momento de crise, esse momento terrível naquele país, Uma vez mais, as atividades missionárias se expandiram principalmente pela influência das instituições médicas e educacionais, além, obviamente, das igrejas que já existiam naquele local. Na área médica atualmente, a Organização Adventista tem um hospital e 900 médicos em todo o país, incluindo uma clínica dentária. Já a obra educacional é hoje sustentada por 47 escolas primárias, 12 escolas secundárias e uma universidade. Além disso, através da colaboração e parceria com o governo do país, a Adra Ruanda tem auxiliado grandemente no cumprimento da missão para alcançar pessoas em grande parte das suas necessidades. Pessoas que precisam de auxílio, sem nenhuma discriminação quanto à idade, raça, sexo ou religião. Ademais, a Adra tem sido fundamental na direção de projetos que focam aspectos mentais, físicos e sociais daquela população. Várias formas são desenvolvidas para alcançar as pessoas e as suas comunidades através de suas necessidades. Nunca se esqueça, como em Ruanda, onde você está, existem milhares de pessoas e existem milhares de oportunidades diferentes de compartilhar a sua fé com aqueles que estão ao seu redor. Pessoas que vivem no seu mundo, Deus nos criou e ainda estamos nesse mundo para cumprir a sua missão. E a palavra de Deus afirma, O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Para isso, Ele conta com a sua participação. Deus quer que você cumpra a sua parte na missão que não é nossa e sem dEle. Por essa razão, ela não falhará. E nós sabemos realmente que na África ou em qualquer outro lugar do mundo existem pessoas dispostas a ouvir a mensagem do Evangelho e tudo que nós temos que fazer é tomar uma decisão e participar nessa missão que não é nossa, mas sim é uma missão de Deus. Obrigado, Pastor Kleber. E obrigado a você também que tem acompanhado Missão 360 aos sábados, programa inédito, meio-dia e meia e outros horários alternativos ao longo da programação também. Um forte abraço, Deus te abençoe e continue te motivando a ser um missionário onde você está. Até o próximo programa. Até lá. Até lá.